era apenas mais um final de semana, até que as crianças foram desafiadas pelo trova a resumirem o papai em apenas uma palavra respostas lindas, até que chegou o Romeu e mostrou o tamanho da sua alma que enquanto muita gente acha que o autismo é limitante, mais uma vez ele prova que o autismo coloca ele anos luz à frente de todos nós sempre conectado com o que realmente vale a pena nessa vida agora eu vou lançar um desafio para os três, definir o papai em uma palavra, começando com Doninha melhor, melhor, engraçado, melhor em tudo, engraçado e legal, vencedor, engraçado é ótimo também e você Romeuzão, o papai é o que? o papai é um espiritual pra gente brincalhão o que é espiritual? a gente nem sabe eu também não sei o que é espiritual um dia vocês vão entender o que é, porque o Romeuzão ele já está lá na frente enquanto a gente ainda está aqui atrás e um dia quando vocês crescerem vocês vão entender o que ele falou agora, que é a coisa mais linda o que? o que? o que que eu falo? o que que eu falo? o que que é espiritual gente? explica amor, espiritual é uma coisa que não faz parte desse corpo, dessa que a gente vive agora é uma coisa que une a gente em outro plano mas é bonita? é, dentro de nós nós temos a alma, não temos? que é o que faz, senão a gente é só um monte de o que? de músculo, de osso, de sangue o que faz tudo isso, falar, pensar, sentir, é a nossa alma a nossa alma é o que está aqui dentro da gente que ninguém consegue explicar o que é nenhuma ciência, nada, ninguém não consegue explicar o que é e é o que a gente acredita que segue pra sempre que vive pra sempre e vira um espírito então entra pra parte espiritual por isso que o Romeu falou papai é espiritual pra gente é porque a gente está ligado em outras vidas na vida além da morte, na vida eterna em todos os planos então é bonito? bonito, é uma coisa mais linda do mundo é tudo que eu mais quero na vida e o Romeuzão já consegue entender tudo isso o Romeuzão sente tudo isso né filho? papai é brincalhão dormir na casa da vovó Carminha que eu gosto você gosta também né? papai é brincalhão te amo amor, dá um beijo tchau 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 tchau